Música Quero relatar que eu tive hoje uma reunião com os reitores das instituições federais de ensino técnico e profissional As chamadas escolas técnicas das instituições federais e que eles manifestaram através de um documento assinado por todos Que estavam reunidos aqui em Brasília nesses dias, elegeram o novo presidente do conselho O apoio total à presidenta Dilma e o repúdio a qualquer tentativa de interrupção ilegal Do processo da democracia brasileira, ou seja, interrupção do mandato da presidenta Dilma Foi uma manifestação muito enfática em defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito E das relações independentes e harmônicas entre os poderes E também recebi os integrantes da Frente Brasil Popular, que é um conjunto de entidades do movimento social Que também manifestaram, além de várias questões específicas que trouxeram para o exame do governo Questões do campo, da cidade, do movimento sindical, do movimento de luta pelos direitos humanos Do movimento de combate ao racismo e pela igualdade racial Do movimento das mulheres, da juventude, dos estudantes Eles manifestaram várias questões específicas, mas também, de maneira conjunta O apoio ao Estado Democrático de Direito, à legalidade E contra qualquer tipo de golpe que tem de se praticar contra a democracia no Brasil Então foram duas boas reuniões e eu fiquei muito feliz de poder debater com esses dois grupos O grupo dos reitores dos institutos federais e também os movimentos sociais Ministro, o Palácio do Planalto já considera a página virada, essa questão da presidente com o vice? Já é uma questão superada, já é uma questão do passado ou ainda a aresta da senha parada? Olha, eles tiveram uma boa conversa ontem O relato da presidenta é que a conversa foi muito cordial, muito tranquila, muito franca E é importante que o presidente, a presidenta Dilma e o vice-presidente Michel Temer Possam manter relações absolutamente transparentes entre si E com total lealdade e compromisso público com os interesses maiores da nação Ministro, mas aquela nota da presidente, relação profícua e também a declaração um pouco profunda do vice-presidente A gente não demonstra que ficou uma relação distante, não? Olha, o relato que eu obtive é de uma reunião muito boa Também ouvi repercussões de pessoas próximas ao vice-presidente De que ele também teria considerado uma reunião muito boa Evidentemente não conversei com ele, então não posso falar a opinião dele Mas eu creio que foi uma reunião positiva porque mostra que eles estão dialogando E que tem consciência da responsabilidade tanto dela como presidenta, dele como vice-presidente Mas não dá para esperar muito mais, além de uma relação assim, burocrática, institucional entre os dois, né, ministro? Olha, eu sempre espero mais Eu sempre espero que a gente tenha relações melhores para poder fazer frente ao conjunto de desafios que o país tem que enfrentar No campo econômico, no campo social Eu creio que ambos têm consciência disso Mas pode ser uma ameaça? De toda maneira, uma relação destremecida? Eu não posso avaliar, não tem como avaliar Se ambos relataram publicamente através de manifestações em nota E que se eu estou colhendo as melhores repercussões de pessoas que conversaram com ambos em seguida à reunião Eu só posso fazer uma avaliação positiva Sem nenhum tipo de otimismo falso, mas os relatos são positivos Então não vejo estremecimento Vejo que houve essa semana Fatos que são concretos, são públicos Mas que terminaram com uma reunião entre os dois O que é bom Gente, alguma pergunta sobre outro assunto ou não? Oi? Alguma pergunta sobre outro assunto ou só o tema? O presidente, para o domingo estão programadas manifestações contrárias e favoráveis ao impeachment Como é que o Palácio Nacional está se preparando para isso? Manifestações são naturais na democracia Nós acreditamos que as pessoas se mobilizam, se manifestam E a democracia, o processo democrático absorve essas manifestações para formar opinião Então não vejo problema nenhum Manifestações favoráveis e contrárias são normais na democracia O governo não fez nenhum tipo de previsão sobre isso Nós acreditamos que estamos no momento em que esse assunto está tomando conta de vários meios de comunicação Evidentemente é natural que aqueles que têm simpatia ou têm contrariedade com essa proposta Façam suas tentativas de mobilização Ministro, o novo líder do PMDB vai ser convidado para as reuniões de articulação aqui contra o impeachment? Qual que vai ser o procedimento? Olha, esse procedimento só será avaliado a partir do momento que nós fomos comunicados disso Não fomos comunicados ainda, portanto, por enquanto nós temos nada a dizer sobre isso Respeitando a autonomia do PMDB O Palácio do Planalto vai acompanhar o julgamento na quarta-feira lá no Supremo Tribunal Federal De alguma maneira, alguma participação dos advogados da União Um interesse próximo da Presidente também de acompanhar o resultado? Ainda não tenho nenhuma orientação sobre isso É um assunto que envolve quem propôs a ação e aqueles interessados em contestá-la Então, como me parece que as declarações do ministro Fachin são no sentido de buscar formatar no Supremo Tribunal Federal Um rito que esteja de acordo com a lei e com a Constituição Então, isso é bom para o país porque o Supremo Tribunal Federal pode, de maneira transparente, examinar a matéria E como a lei tem alguns aspectos omissos, é bom que haja uma definição para não ficar só na luta política Acreditamos que o STF tem distanciamento suficiente, até pelo seu papel constitucional Para debater essa questão longe do calor das emoções políticas Obrigado, gente Obrigado Obrigado